O que é que é de mal? Estava ficando mal! Olá, eu sou a Mayden e se mexo-me. E vou-me borrar toda. Como é que eu jogo? Sim, e como é que eu jogo? Tens que me ensinar. É nestes botões? É andar para a frente. Quais são os botões? Para o lado e para o outro lado. E para trás não andas? Não podes andar para trás. Agora é só andares assim. Ao lado, para o outro. O gato não presta? Ah, mas isto não me vai dar jeito. Mãe, tens de me mexer com a boca. Tens de andar assim e assim. Ah, é preciso disto também? Sim, e para corres é aqui nos rios. Tem só que correr. Agora, ficares bem perto. Tens de fugir e apanhar objetos. O que é que aparece para eu apanhar? Cenas. Isto é para apanhar alguma coisa? Não. Olá, está aqui. Está aqui. O que era aquilo? O que é que aconteceu? Anda lá. O que é que eu tenho que apanhar? Tens de apanhar objetos que estão com luz branca. E como é que eu os apanho? É no E. É o lado dela. É pequeno. Sim. Sim. É ele que está aí. Ali é ali a tua frente. Não pode ter com ele. É ali a tua frente. É patão. Como é que eu vi, Cláudia? Não tem vida, mas... Apanhou, meu. Apanhou, meu. Apanhou, meu. Apanhou, meu. Tens de andar. Eu andei. Só que fui para o lado errado. Vira nessa porta aí. Vai em frente. Está aqui à esquerda. Agora pode ir para o lado. Sim, mas vira o rato. Vira o rato para lá. Ai, mãe. Vai assim. Vai em frente. Vai. Eu já estou a vir os passos dele. Agora vira a direita. E aí, vamos lá. Vamos lá. E aí, vai. Vamos lá. E aí, vai. Ela havia de correr mais depressa. Estás a usar? É, não é para mim. Andá lá corre parvalhão. Entra lá corre parvalhão. Ai, vai. Ah, vai. Estão a ver que correu mais pressa! Hello? Olha lá aquilo, já está aqui! Não te mexas! Oh Claudia, faz alguma coisa! Eu disse para fazer alguma coisa! Estupida! Olha lá aquilo, já está aqui! Oh Claudia, faz alguma coisa! Estupida! Eu disse para fazer alguma coisa! Estupida! Estupida! Então onde é que já estava lá? Tu tens de ir! Ele está aqui! Pronto, espera! Já era o jogo! Sai daqui! Ele não deixou ir a lado nenhum! Quem é que está a respirar? Sou eu! Não sei onde ela está! Estás a ver! Para! Oh Claudia, espera! Faz pausa! 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 Para! Oh Claudia! Espera! Faz pausa! Pausa! Ele está ali agora! Vai responder aí! Não consigo! Agora eu quero carregar no D e virar a mata! Era onde eu estava a carregar! Ok! Ele vai para frente! Ele está falando! Desculpa lá! Como é? Não jogue mais! É bateiro! Ele está logo ali! Ele devia demorar tempo de eu fugir! Olha! É o modo difícil! Aquilo é que é o modo difícil! Está cagado! Não dá a jogar! Joga! Para quê? Não estás no mesmo sítio! Já nem vejo nada! Está ali ele! Querias! Sabes que para mim vai me assustar! Eu preciso de muito! Bem! Eu não jogo mais desta porra! O boneco nem me deixa pegar nas coitas! Adeus! Ah, adeus! Desculpem lá mas eu aziei! Tchau!